F***, irmão Falar de Bahia agora, rapaz Tô no meu momento, tô na minha folga Não vem me estressar aqui não, irmão Todo respeito Eu não baixo o estresse de normal diário A cara quer vir falar de Bahia Tropa, desculpa aí, mas eu não vou aceitar O cara vir falar m**** agora não Porque eu tô no meu momento de descanso Se o cara bebe, se o cara fuma, se o cara joga O cara tá reclamando Nunca vi Bahia vai melhorar, irmão